Olá pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Agora a gente vai pintar batata inglesa, tá bom? A gente vai preencher ela com o mostarda, ó. Todo em preenchimento vai ser com o mostarda, tá? Ó, tô usando o pincel número 10, 421 da Kondo, das Cédulas Macias, tá? Ele é um pincel aparado, né, com a cédula muito cheia, maravilhoso de pintar. Também tem os pincéis, que eu também amo, aqueles que não tem marca, que também é muito bom, tá bom? E aí você adapta aos pincéis que você tenha. Aí você vai preencher toda essa batata inglesa com esse mostarda, tá bom? Se você não tiver mostarda, você pode usar o camuça. Ele vai ficar um pouquinho diferente, né? Porque é diferente, mas vai ficar parecendo com a casca da batata também, tá bom? Mas o que fica melhor ainda é esse daqui. Vou preencher toda a minha e volto pra gente fazer o sombreado e as luzes. Feito isso, gente, vou pegar agora a minha sépia. Vou vir aqui aonde tá, ela tá por baixo dessa outra verdura, que a gente ainda vai pintar. Então, aqui vai ter uma sombra. Ó. Coloca e esfuma. Pra não ficar aquela marcação, tá? Dessa tinta. E a gente vem por aqui também, ó. Fazendo um sombreado. Você coloca e esfuma. A batatinha, ela tem... Ela tem algumas manchinhas, né? Aí a gente vai fazendo essa manchinha com esse sépia, ó. O pincel sujo. Você vai fazendo essa manchinha. É bem simplesinho de pintar, gente. Olha só. Deu umas manchinhas. Vou tirando o excesso, que eu não quero muito excesso. E agora eu vou lavar o meu pincel. E vou pegar o meu areia. O meu areia, ó. Vou... Dar umas pinceladas por aqui, tá vendo? Também não é muita... Coisa, não. Que ela não vai ter aquele brilho, sabe? Só pra dar um volume, uma claridade... Nessa batatinha. Tá vendo? Você vai fazendo isso. Olha só. Dando umas batidinhas, né? Fazendo umas manchinhas. Também com essa corzinha mais clara. E aqui a gente concentra mais um pouco. Que é o lado que tá ficando mais pra fora, né? Então ele tem mais claridade. Ó. E vai limpando o pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia de novamente. Vou dar mais uma... Batidinha assim, ó. Aqui mais... Clarinho. Aqui mais escuro. Limpo o pincel. E volto dando batidinha aqui em cima. Vou deixar isso assim, ó. Dando batidinha. Pra gente ir criando a nossa batata ingresa, gente. E pronto, gente. Nossa batata, ela já tá pintada. Vê como foi rápido. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, tá bom? Tchau e até a próxima dica. Tchau.